Começa, vai! Jói, 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 Jói! E aí, pediu... Com quem será? Não, 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 não. Não pode ser repetido. Não preciso nada. Não, não. Dê a khuai, pede agora. Pede mais um aí! Com quem será? Com quem será? Com quem será? Aêêêê! Caralho! Uma vez pra você! Fiz uma bocha pra você! Presente que é bom! Esqueci de trazer! Aêêêê! 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 Aêêêêê! Aêêêêê! Aêêêêêê! Ô pedido! Foi podrida então! Fala aí! Vai! Deixa eu pensarInc... Aêêêêêêêêê! Diz reprima!! Diz reprima! Ubuchad? Phrima! Gê lembre! A zapraira! Oi, cadê o cara? Não, eu tô pensando, eu tô pensando. Agora não é só. Olha a minha base. Pensou muito não. Mãe, já falei, já falei. Eu vou fazer mais que nada. Eu vou fazer mais que nada. É de braço pra cima, cabeça. De baixo pra cima. De baixo pra cima. E o bolo primeiro, o pedaço pra quem? Pra mim. O primeiro pedaço pra quem? Você pode deixar eu pensar? Não. O que será pra você? Discurso. Vai, Vitão, Vitão. Vai, Vitão. Discurso, discurso. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Não é pra você, não. Primeiro pedaço. Então, primeiro e segundo pedaço. Primeiro pedaço. Vai pra construção da minha mãe. Ah! E o baiano também. E o segundo pedaço. Vai pro baianinho da vida dela. Vai pra uma pessoa que é muito especial pra mim. Eu! Que ficou um tempo afastada de mim. Eu! Não chora, não chora. Olha a maquiagem, olha a maquiagem. Mas hoje em dia faz parte da minha vida de novo. É isso aí. E o terceiro pedaço. E o terceiro pedaço. E o terceiro pedaço. E o terceiro pedaço. A gente tá na somebody just the ball. GOOOOOO! OÔ! 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 Que merda do pé! Que merda do pé! E o efe? Está roubando, cretino!